Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Pra você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui pro nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra ainda mais pessoas, e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso 22. A Bíblia diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos pra que entrassem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenham medo. Eu não sei se você está debaixo de tempestade, mas o Espírito Santo te diz nessa noite, Coragem, sou eu. Não tenha medo. Não temas. Continua lendo em nome de Jesus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de quem? Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Eu quero profetizar que esse problema que você está passando agora, vai acabar como o problema dos discípulos acabaram, com as pessoas olhando para Jesus e glorificando a Deus. Essa dificuldade que você está enfrentando, Jesus está com você, Ele vai intervir ao seu favor, e no final da história, as pessoas vão olhar para Jesus e vão glorificar a Deus. Uma passagem tremenda, uma passagem rica em lições, em verdades, que nos ensinam também a enfrentar as tempestades que estão adiante de nós, que nos ensinam a enfrentar o dia a dia, os problemas, as provas, que muitas vezes Deus permite que venha adiante de nós. A Bíblia fala que logo após a multiplicação de pães e peixes, Jesus veio de uma maneira sobrenatural, fez um milagre, através de cinco pães e dois peixes, Ele alimenta uma multidão de no mínimo cinco mil homens. Eu gosto de estimar que ali tinha no mínimo dez mil pessoas, porque a Bíblia só conta os homens, e se obedecer aos padrões atuais da nossa sociedade, a quantidade de mulheres e crianças muitas vezes é maior do que a quantidade de homens. Então eu creio que era uma multidão ali de no mínimo dez mil pessoas. E de uma maneira sobrenatural, Jesus usa os discípulos para alimentar aquela multidão. Logo depois, a Bíblia fala que Jesus, Ele convoca os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. O termo no original aqui que Mateus usa no seu evangelho implica uma urgência. Segundo alguns comentaristas e pegam aí a descrição lá de João, eles afirmam que depois ali da multiplicação de pães e de peixes, as pessoas ficaram tão impressionadas, tão maravilhadas, que queriam fazer de Jesus o rei delas ali na hora. o rei humano, o rei natural, algo que viria ali em oposição ao domínio romano sobre aquela região e talvez poderia até frustrar o plano perfeito do Senhor ali naquela região. Por isso que Jesus, como os planos de Deus não podem ser frustrados, Ele convoca os discípulos, Ele faz, Ele transmite uma urgência para os discípulos para que eles entrassem no barco, obedecendo a sua palavra e fossem para o outro lado. Mas a Bíblia fala que Jesus não foi com eles. O Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que estava em forma humana, a Bíblia fala que Ele se retira e sozinho Ele vai orar. Fala comigo, oração. Mais uma vez diga, oração. Se Jesus, que era o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que via como Deus via, que vê o futuro antes do futuro acontecer, que sabia o resultado daquilo tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que sempre será, em forma humana, a Bíblia fala que Ele se retira e sozinho Ele vai orar. Quanto mais nós, meu irmão, quanto mais nós, se você quer experimentar o agir de Deus na sua vida, se você quer prevalecer mesmo em meio a tempestades, você precisa de oração, você precisa orar. Sim, oração coletiva é fundamental e de extrema importância. Os momentos que nós congregamos, estamos juntos como igreja e fazemos declarações proféticas, concordamos, a Bíblia nos ensina que isso é fundamental na vida cristã, mas a Bíblia também nos ensina que tão importante quanto você vir nas quartas-feiras, vir nos domingos e orar coletivamente, é importante também que diariamente você faça o que Jesus fez, você se retire e tenha o seu tempo a sós com Deus. interessante que Jesus foi um homem extremamente público, ele teve uma vida pública, ele revelou Deus publicamente, não só para aquela geração, mas também para as próximas gerações através das palavras, através ali do relato dos discípulos, dos evangelistas, mas Jesus também nos ensina que o resultado público que ele tinha era fruto daquilo que ele fazia no secreto, era fruto daquilo que ele fazia a sós com o Pai, se aquele que era o próprio Deus, ele precisava ter o seu tempo a sós com Deus, quanto mais eu e você, se você quer o agir de Deus na sua vida, que Deus faça diferença na sua vida, se você quer as mudanças que vem de Deus, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter o seu tempo a sós com o Pai, diariamente, constantemente, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina isso de várias maneiras, nós aprendemos esse princípio de capa a capa na palavra de Deus, se queremos ver o agir de Deus, precisamos orar, a Bíblia nos ensina que a oração do justo muito pode em seus efeitos, ela é poderosa e eficaz, não é porque oração ela tem poderes mágicos por si só, mas é porque poder de Deus é liberado através da oração, se você precisa de poder de Deus, se você precisa de milagre, é só poder de Deus que pode fazer milagre, você precisa orar, como é importante que você saiba ter o seu tempo a sós com Deus, aqui na Fonte da Vida nós temos uma sala de oração, nós chamamos de santuário de oração, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, você pode sempre vir aqui e ter o seu tempo a sós com Deus, a Bíblia nos ensina também a fazer lá no nosso quarto, lá na nossa casa, qualquer lugar que você tiver, você pode ter o seu tempo a sós com Deus e faz toda a diferença se você quer experimentar o agir de Deus na sua vida, não só porque Ele responde as nossas orações, mas porque a Bíblia também nos ensina que quando nós nos chegamos até Deus, Ele se achega até nós, quando você ora, o Espírito Santo, a presença de Deus vem sobre a sua vida, se há algo que precisa ser transformado dentro de você, é o Espírito Santo em você que vai transformar, ou seja, enquanto você está orando por algo, enquanto você se aproxima de Deus através da oração, Deus não só responde a sua oração, mas ainda faz mais do que você está pedindo, é por isso que você precisa de oração, fala comigo oração, e a Bíblia fala que os discípulos entram no barco, eles obedecem a Jesus, mas ainda assim a Bíblia fala que de repente veio uma terrível tempestade, e olha que se você sabe ali dos discípulos de Jesus, onze dos discípulos de Jesus eram daquela região ali do mar da Galiléia, eram galileus, uma boa parte deles eram pescadores, pescadores naquela época eram acostumados a pescar de noite, eram acostumados ali com os fenômenos meteorológicos ali da região, já tinham experimentado outras tempestades, mas a Bíblia nos mostra que aquela tempestade não era como as outras, não era uma tempestade normal, foi uma tempestade que levou com que esses pescadores acostumados ali com as tempestades, temessem pela própria vida, a Bíblia fala que o mar começou a ser fustigado pelas ondas, uma lição que eu quero enfatizar hoje, vou ficar nela, é a seguinte, mude a sua perspectiva sobre a tempestade, porque a sua perspectiva sobre algo, a sua perspectiva sobre o problema, é fundamental para o resultado que você quer ter sobre aquele problema, a não ser que você tenha a perspectiva de Deus sobre algo, você não vai experimentar o agir de Deus sobre aquela circunstância, a nossa perspectiva determina a nossa expectativa, ela é conectada com a nossa expectativa, por isso que muitas vezes, Deus vai nos levar a mudar a nossa perspectiva, para que só aí nós possamos mudar a nossa expectativa, um exemplo bíblico para você entender, quando Abraão estava esperando para que Deus cumprisse a promessa que ele tivesse um filho, Isaac, o filho da promessa, a Bíblia fala que ele esperou 25 anos para que essa promessa se cumprisse, em determinado momento da sua vida, enquanto Abraão estava passando ali, enfrentando as dúvidas, a Bíblia nos ensina que os homens de Deus, apesar de Abraão ter sido o pai da fé, ele era humano, humano como eu e você, em determinado momento a Bíblia fala que Abraão estava debaixo de uma tenda, e para que ele pudesse ver aquilo que Deus tinha para ele, para que ele pudesse ver a maneira de Deus, Deus mandou com que ele saísse da tenda e olhasse para cima, mudasse a sua maneira de ver, mudasse a sua visão, mudasse a sua perspectiva, muitas vezes Deus vai te trazer aqui na reunião, Deus vai te trazer aqui na fonte da vida, para que ele possa trabalhar na sua perspectiva, para que você saia da sua tenda e comece a ver como Deus está vendo, para que você possa ver além dos limites que estão sobre você, porque uma perspectiva nova determina uma expectativa nova, interessante que os discípulos eles não entraram na tempestade porque tinham feito algo errado, conserta a sua perspectiva sobre o problema, sim, ações erradas, pecados podem te levar a tempestades, mas nem todas as tempestades são frutos de ações erradas, muito pelo contrário, a vida terrena é uma sucessão de problemas, a Bíblia nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, mas para o servo do Senhor também é uma sucessão de vitórias em nome de Jesus, para de pensar que todo problema que você enfrenta é porque você fez algo errado, não, os discípulos não entraram na tempestade porque tinham desobedecido a Jesus, não, eles entraram na tempestade porque tinham obedecido a Jesus, Jesus com urgência falou para eles, entra no barco e vai para o outro lado, eles obedeceram, entraram no barco, para ir para o outro lado e de repente veio uma terrível tempestade, para de achar que todo problema é fruto de pecado, de ações erradas, se você está debaixo de uma palavra do Senhor, se você está em Cristo Jesus, saiba que você não passa por problemas em vão, a Bíblia fala que eles entram ali no barco e de repente vem aquela terrível tempestade, uma perspectiva que eu refutei aqui e para mim encaixa muito bem aqui nessa história, para de pensar que a vida cristã é uma vida sem problemas, para de pensar que na vida cristã você não vai enfrentar problemas, não sei de onde veio essa ideia, porque em nenhum momento na palavra de Deus nós temos a vida cristã apresentada como um mar de rosas, uma vida de facilidades, muito pelo contrário, Jesus desde o início falou que o nosso caminho seria estreito, Jesus nos prometeu que nós enfrentaríamos aflições, muitas vezes por conta dessas expectativas erradas, o ser humano sucumbe para a frustração, o que mina a fé o que te afasta do propósito de Deus, muitas vezes por conta de expectativas erradas o ser humano sucumbe para o medo, se acovarda, não, interessante um texto que está lá em 1 Pedro 4 verso 12 e 13, Pedro fala esse princípio de uma forma muito clara, ele diz assim, não não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido, se o fogo aparecer, se o mar balançasse, tempestade vir, não estranhe como se algo extraordinário aconteceu, conserta a sua expectativa, porque a Bíblia nos ensina que no mundo nós passaríamos por problemas, mas presta atenção como Pedro conclui o texto, ele diz assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido, mas alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando, em outras palavras, não estranhe o problema como se algo extraordinário acontecesse, mas pelo contrário, muda a sua perspectiva sobre o problema, saiba que ainda que problema sai do controle humano, sai do seu controle, nada sai do controle de Deus, o problema não simplesmente acontece por acaso, se você está correndo a carreira que Deus traçou para você percorrer, o problema aconteceu de propósito, eu costumo falar que para o servo do senhor, o problema não acontece simplesmente com o servo do senhor, não, o nosso Deus é soberano, ele te ama demais para permitir você enfrentar um problema à toa, em vão, o problema não acontece simplesmente com o servo do senhor, o problema acontece para o servo do senhor, se Deus permitiu que o problema viesse, Romanos 8 28 nos ensina que ele vai trabalhar no problema para que o problema seja uma benção para você, para que o problema não te pare, não te atrase, para que o problema não seja ruim para você, pelo contrário, te promova, te acelere, te abençoe, em nome de Jesus, por isso que Pedro diz, não estranhe como se algo extraordinário, uma surpresa tivesse acontecido, Jesus já falou que no mundo nós teríamos aflições, mas se alegre, porque o nosso Deus jamais perde o controle, se Jesus te mandou entrar no barco, é porque ele sabia que a tempestade iria vir, se Jesus te mandou no barco sabendo que a tempestade iria vir, é porque a tempestade não vai ser o fim da sua vida, a tempestade não vai te vencer, pelo contrário, ele preparou um caminho no meio dessa tempestade, na hora certa ele vai vir se necessário, andando por sobre as águas, na hora certa se necessário, ele vai cessar a fúria do vento, e você vai chegar do outro interessante que como eu falei aqui no meio da reunião que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, justo no antigo testamento é uma figura do homem em Jesus, porque é lá que nós somos justificados, quando nós estamos em Jesus, seguindo a Cristo em Jesus, todas as vezes que ele nos conduz, é como a luz da aurora, se você está seguindo a Cristo, se você está seguindo a Cristo, você está sempre progredindo, você é como o sol no amanhecer, apesar de problemas, apesar de dificuldades, se Jesus está conduzindo você para um outro lado, ele está conduzindo você para um lugar melhor, quantos estão entendendo o raciocínio? se você está seguindo a Cristo, e Cristo te manda ir para o outro lado, como ele fez aos discípulos, ele estava levando os discípulos para um lugar melhor, se você está seguindo a Jesus, você está sempre progredindo, agora presta atenção e eu vou encerrar, todas 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 vezes que Jesus enviou os discípulos para um outro lado, para um lugar melhor, eles enfrentaram problemas, eles enfrentaram tempestades mais de uma vez, eles enfrentaram escassez, falta de alimento, eles enfrentaram dificuldades, e eu não sei para quem é isso, mas eu quero te lembrar em nome de Jesus, a tempestade que você está enfrentando, a escassez que você está passando, essa dificuldade que talvez veio de repente, não é para te acovardar, não é um mau sinal, pelo contrário, é sinal que o Senhor está te levando para o outro lado, o Senhor está te conduzindo para um lugar melhor, o Senhor está te conduzindo para um lugar maior, o Senhor